Olá meus web e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos para mais um game e dessa vez é o Bubble Shooter Um joguinho aí, daquele joguinho bem simplesinho, né, pra você passar horas aí na fila de supermercado, por exemplo Na fila de banco, enquanto você aguarda aí na fila, aquele joguinho que você abre e fica ali jogando, né Sem pretensão nenhuma, aquele joguinho simples, né, pro público mais casual que gosta de, não gosta de videogame, mas não gosta de jogos Às vezes abre aquele joguinho ali pra passar horas, é mais ou menos o tipo do público-alvo desse joguinho aqui Então vamos lá A gente vai ter que ajudar aqui então, né, a mocinha aqui com o seu filho Dar um jeito na casa aqui, mas o jogo, o foco do jogo são aqueles jogos, aquele, aquele jogo de bolinhas E que você vai eliminando as bolhas Vocês vão ver aí, é, no decorrer do vídeo, beleza? Beleza, vamos lá então, vamos lá Tô aqui com zero estrelas E conforme a gente vai conseguindo as estrelas, a gente vai desbloqueando aqui alguns móveis aqui, né A porta, o sofazinho aqui, né, a lareira O lustre e por aí vai, vamos lá então Voltando aqui, level 1 Vamos jogar então Agora o foco aqui do jogo é basicamente isso aqui que você tem que fazer, né Você tem que ir eliminando as bolhas, as bolinhas, né Aqui eu miro aqui, né Bom, aqui é basicamente, eu tenho que combinar as cores aqui Assim que eu combino a cor, ele elimina todas as bolinhas de cor, é, de cor igual, né Aqui ele vai eliminar todas as vermelhas, ó Que estiverem ali, no caso, encostadas umas com as outras Vamos lá, já conseguimos aqui então três estrelas E vamos para o próximo nível, que é o nível 2 Vamos lá E assim que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo desbloquear as coisas Tá, então deixa eu ver aqui, ó Lembrando que aqui a gente pode usar também que a A tela, né, pra fazer um rebate ali Vamos ver aqui, aqui seria mais É, como se vai dar certo, entendeu Aqui só a gente ir direto, né Aqui também ir direto No começo é sempre fácil Depois começa a vir algumas mais difíceis A gente pode até tentar fazer pra destruir ali em cima Já que daí destrói tudo uma pancada só, né Vamos lá Ó, já cai tudo É, bem aquele joguinho mesmo que eu falei, né Aquele joguinho que você tá numa fila aí de supermercado Numa fila de banco esperando alguma coisa Aí você abre o celular e Geralmente a gente abre coisas, redes sociais Primeiro, né, vê que não tem nada Daí a gente procura outras alternativas Aí É mais ou menos assim Esse joguinho aqui, como ele É basicamente pra esse tipo de público, né Ah, eu posso trocar também as bolinhas aqui, né Olha só Ah, já facilita um pouco, né Se a vermelha não serve, troco pra amarela Se a amarela não serve, troco pra vermelha Aqui no meu caso, aqui as duas servem? As duas servem? Vamos lá Se eu pegar aqui Acho que a azul dá mais certo aqui Essa daqui Ah Não acredito que eu joguei errado, cara Vamos ver Dá pra consertar aqui Ah, não deu pra consertar o erro que eu fiz Aqui ele ia cair Ele ia cair tudo isso aqui Deixa eu ver Se dá pra voltar ainda Vamos ver aqui Ah, deu ainda Era isso que era pra fazer antes Era exatamente isso que a gente deveria fazer É, vamos É, vamos na amarela aqui agora Na vermelha agora Se a gente acertar aqui Acho que o estrago vai ser maior Vamos ver aqui Se eu conseguisse passar essa azul aqui lá por trás Mas não, não, não passa Ah, passou Parece que a gente derruba o resto Tranquilo, sossegado Vamos pra próxima Eu até esqueci de ver se a gente dá pra comprar alguma coisa Bora na próxima a gente ver Vamos lá Acho que a gente dá pra comprar alguma coisa A gente já acumulou estrela suficiente pra comprar alguma coisa lá Deixa eu ver aqui Ah, ele vai me dar um Pelo jeito ele vai me dar uma recompensa aqui Derrubar mais de 20 bolhas Para ter uma recompensa Ah, tá Peguei a mensagem Bom, aqui Acho que é a única opção que tem aqui Boa Ah lá Ah, cara Ah, essa daqui ele Entendi Ele vai derrubar tudo de uma vez, né E ele também é Atinge todas as cores Bacana Gostei disso aqui Bom, se eu derrubar a amarela Vai ser bom aqui A gente derruba um pouco das verdes também Vamos ver agora Eu acho que agora é a azul Aê Azul de novo Pena que não tem nenhuma azul aqui A azul a gente derrubava As azuis As verdes E as amarelas Deixa eu derrubar aqui Agora sim Agora vai dar Aí Bom, no começo está bem fácil Bem simples de fazer, né Ah, esqueci de novo Rapaz Novamente Acabei esquecendo ali De De comprar as coisas Mas Mas enfim Se a gente derrubar aqui As As roxas A gente já derruba as verdes De embrulha Deixa eu ver se tem como cancelar Ah, tem Eu quero trocar aqui Daí com uma só Eu já derrubo mais Aê Vamos ver Qual que seria Um aqui Acho que eu vou bater nas azuis aqui É, agora a roxa é a melhor opção Eita Beleza Quanto aos anúncios Pessoal Vocês estão vendo aí na tela Eu estou fazendo os cortes aqui, né Mas já dá para vocês terem uma ideia Ali o quanto de anúncio O jogo carrega A gente fala de anúncio Porque muita gente se incomoda muito com os anúncios E realmente incomoda mesmo, né Vamos ver aqui Vamos para o próximo Ah, beleza Vamos ver aqui Que dá para a gente Comprar aqui agora Vamos lá Com 15 estrelas aqui Vamos ver Dá para a gente arrumar a porta aqui, né Já melhorou Agora com 6 estrelas A gente arruma aqui A Lareira Beleza Vamos ganhar mais estrelas Agora Não sei se essa é a melhor opção Será? Deixa eu ver se passa para cá Não vai passar Não vai passar Acho que aqui Eu acho que aqui é a melhor opção Bem se bem que Vou na ordem aqui mesmo Aqui está fácil Aqui está fácil que ele não está descendo Olha só A gente taca aqui e ele não desce Ele só desce quando a gente Destrói uma boa quantidade aqui de bolas Acho que ele ainda está fácil Ainda Beleza 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 É tudo jeito Aqui não Não ajudou muito a trocar Agora deu Não, não deu ainda Aí agora deu Beleza Vamos para o próximo Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa Aqui Estamos aí Nossa, 3 estrelas Não dá ainda Vamos para o nível 7 Vamos lá Bolas azuis Bolas roxas Bolas amarelas Ah, temos uma bomba ali Aqui usamos ela já Vamos usar ela aqui Vamos ver qual é o melhor lugar para usar ela E aqui É, não é o melhor momento também para usar Beleza Bom, isso aqui agora é novo para mim Vamos ver o que vai acontecer aqui Não sei, não tem nem ideia do que vai acontecer Vamos ver Vamos para o próximo Tarefa diária Complete o nível Beleza Vamos lá Roxinha Vamos de amarela Olha, caiu todas as roxas Olha, vamos de amarela de novo Vamos derrubar tudo Um pouco das roxas E agora aqui a gente já derruba As azuis e amarelas As roxas Beleza Beleza Se eu tivesse mais roxas Eu poderia derrubar tudo numa pancada só Mas com amarela a gente já consegue fazer algum estrago aqui Vamos trocar Vamos trocar Bom, aqui não é nada Deixa eu ver aqui Vamos fechar aqui Senão a gente vai rodar anúncio Nove estrelas Vamos ver se dá para a gente colocar mais uma coisa Ah, dá Deixa eu ver o que é mais essencial aqui Fogo, né Já que está no frio Aê Voltamos E vamos para o nível nove Vamos lá Bom, não tem como Só tem duas Azul Claro aqui, né Então a gente vai ter que jogar com essas aqui mesmo Aqui vai derrubar mais Agora aqui Uh, mas aqui caía bem uma bomba Só que eu não tenho ainda Ó Vou pegar os dois lados Trocar aqui Bom, acho que melhor aqui, né Mesmo esquema Vamos lá Vamos lá Tchau. pegar a bomba agora, vamos ver o que vai dar, jogava no meio aqui, agora foi de bom proveito pegar a verde que a gente derrubou tudo de uma vez só mais três estrelas, cadê o botãozinho de fechar aqui vai estar com você obrigado a clicar aqui no anúncio, não tem o botão de fechar ah tá, tem que clicar no get, estava fazendo errado três estrelas, imagino que não vai dar ainda para comprar alguma coisa então vamos lá de novo no play então vamos lá de novo azul amarelo seis estrelas acho que tem que ter nove para pegar alguma coisa vamos ver se é esse mesmo, ah não, tem aqui um de seis vamos lá, vamos lá amarelinho vermelhinho amarelinho a gente vai precisar de dezoito estrelas agora para comprar os dois que estão restantes vamos lá vermelhos aqui vamos ver derrubamos tudo vamos para o próximo hein mais três estrelas precisamos de mais doze vamos lá vamos lá quatro rodadas a gente faz as doze vamos lá quatro rodadas a gente faz as doze vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ó e vamos que vamos beleza uma rodada já foi uma de três uma de três nove opa veio coisa diferente aqui hein vamos ver que é é é só muda as moedinhas daqui azul não dá deixa eu cancelar pegar a vermelha e aí e aí e aí e aí e aí eu vou derrubar bastante vai trocar aqui vamos pegar verdinha e aí 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 Ah, desbloqueamos mais um. Vamos ver o que que é isso daqui. Ah, ele pega duas cores. Em vez de pegar roxa e amarela, a gente derruba tudo, vamos ver. Gostei, é infinito, cara. Mas se eu for jogar com essa daqui, vai ficar muito fácil demais. Doze. Aqui, acho que é para avaliar. Mais duas rodadas. Vamos lá, vamos finalizar rapidão essas duas rodadas. Vamos lá. Espero que nada aconteça agora, porque eu estou querendo ir rápido. Geralmente, quando a gente quer ir rápido, começa a dar tudo errado, né? Acho que agora aqui não vai dar tudo errado, não. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Aê, finalizando. Próximo. Próximo. Quinze. Agora, última rodada aqui, para a gente conseguir completar ali a... A casinha, né? A casinha dela. Beleza. E agora verde para finalizar, beleza? É, acho que agora a gente vai conseguir completar ali, né? Próximo. 18. Vamos ver aqui agora. É, sofá. A não ser que apareça mais coisa. Vamos ver. Apareceu mais um. Ele vai aparecendo mais. Ah, entendi. Então vamos lá. Vamos conseguir mais... Deixa eu ver quantos que é aqui. Mais nove. Então mais três rodadas. Vamos lá, então. Mais três rodadinhas aqui. Vamos lá. Três rodadas. Três rodadas. Vamos lá. Uma rodada já foi. Segunda rodada. Opa. Bola de duas cores. Interessante, hein? Vamos trocar aqui. Vamos trocar para vermelha. ... Deixa eu derço aqui. 6, vamos lá, level 19 Laser foi desbloqueado, vamos ver Qual é a do laser, ele derruba ali em horizontal, eu acho Eita, nós, duas ele num Deixa eu pegar esse daqui pra ver o que ele faz Vai derrubar tudo numa pancada só, né É isso mesmo Oh, sobrou uma isolada ali Deixar ela por último Precisa de 3 pra destruir, senão não destrói Vamos lá, 9, agora dá Pegamos aqui mais uma bombinha, né 77%, acho que vai aparecer mais coisa, vamos ver Apareceu aqui Bom pessoal, vamos ficando por aqui então, senão o vídeo vai ficar muito extenso Já estamos passando aí dos 30 minutos Se a gente for completar todos aqui, vai ficar muito grande o vídeo Tá É isso aí então, pra mostrar o joguinho pra vocês aí Se você gostou Do jogo, você pode baixar Gratuitamente na Play Store Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei E até o próximo E até o próximo E até o próximo